Liga a luz ali, velho. Galera, é o seguinte. É porque assim, eu já tô gravando e o Lucas tá falando essa aí mesmo, essa aí mesmo. Liga a luz, apaga aí, é de baixo. Aí. Gente, olha o seguinte. Vou tentar começar de novo porque o Lucas atrapalhou. Beleza? Olha o seguinte. O brother da Saturn aqui, Ramon. Vou deixar aqui. Tem site? Tem site? Site ainda não. Tem o Instagram e o Facebook. Tem o Instagram que vai estar na descrição. O site tá chegando, tá chegando. Pronto, vai estar na descrição, mano. Então, velho, ele trouxe umas paradinhas pra gente aqui. Eu vou filmar. Não foi só pra mim, não. Foi pra Lucas também. Porque o Lucas é assim. Foi com o ciúme que a camisa só deu em mim. Porque o Lucas é obeso. Ela me entregou, velho. Em vida? Aí, não, é. Eu vou filmar aqui o que foi que ele trouxe agora. Bora lá, quero só ouvir. Você vai ver? Ou você quer que eu pegue? É, você que vai dizer. Tomara que a bateria dê. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Alô. Ah, cê é maluco. E aqui? Porra. Vou pedir pra combinar. Porra, gostei, velho. Não ganhei usar. Por quê? Isso aqui vai ficar dentro do meu computador. Você tá ligado que não pode sair da loja, né? Oi? É pra tomar café na loja isso aí. Claro, né? E eu. Me dá. Nem eu, nem eu vi ainda. Me dá. Deixa eu ver o rádio das coisas. Tá, primeiro de Lucas. Olha isso. Caramba. Como assim saiu? Aí, gente. Peraí, peraí, peraí. Vou botar aqui, ó. O tamanho da camisa vai estar aqui, ó. X, X, G, G, G. Mega pau. Vai tocar a camisa da Flix. Tem que tá padronizado. Linda, linda. Isso é a calma que... Vai ter que ver se tá em você, né? Porque é assim... Aqui, mano. Que fato. Porque você é meio burro. Esqueça isso. Aqui. Essa também é pra você. Eu tô com mais moral que você! Da outra vez era pra me ter trazido. Foi mole meu. Ai, irmão. Peraí, na moral. Vocês que estão em casa aí. Só olhando isso aqui, ó. Ó que belezinha. Admire, viu? Isso aqui vocês podem encontrar lá, onde, na... Saturno. Pronto. Então, mano. Saturno CI. Arroba Saturno CI. E aqui? Caralho! Aí não, aí não. Aqui é padrão. Aí não. Aqui eu vou até fazer um mini vlog e te dar um abraço, namorado. Porque essa câmera já ficou muito... Obrigado mesmo. Coração. Tamo junto, mano. Pode só fechar a guia agora. E aqui é pub de computador, viu? Você tem que parar de jogar pub no celular, que é um pub computador que é melhor. Mentira, eu tô brincando. Aí os caras que me chamaram pra participar da parada, eu vi uma porra dessa. Eu não sei. É, Luca, me desculpe. É, meu, né? Agora é confessado. É, agora é confessado. Tanto tempo de trazer mais um presente. Tá, tá, tá. Muito bonito. Você não tá com filme, não, né? Não. Vem um pouquinho? Agora sim, eu só não sei se você tá sabendo, mas isso aqui não pode sair daqui, velho. Tá, me dá aqui. Que ainda não eu, nem eu vi ainda. Gente, olha isso aqui. Vindo, velho. Vai ter que tomar café aqui. É, irmão. Vai tomar café aqui. Vixão, onde? Tô doido. Véi. Aqui, gente, a marca aqui, ó. Dele, pra vocês virem lá do Instagram. Velho, tá muito show de bola, né? Show, né? Olha esse desenho aqui, velho. Divulou o trabalho de vocês. Divulou a marca. Vem, minha camisa ficou show, velho. A caneca ficou show. Tipo, tá tudo show. Então não fica com ciúme. Ria, porque, ó. Eu tenho minha camisa, né, pai? Com licença, né? Acho assim. Tá com ciúme não, né, Venti? Ah, tá bom. Ele vai comender pra ele. Ó, e outra. É, comender pra ele. Dá a caneca aqui só por apenas 190 reais, viu? Assim, ó. Só porque tem o nome Flitz. É, que é o que dá valorizado. É o que dá valorizado no programa. É, o que é muito bom. É, isso dá bem nada, né? Pronto. Galera, mais uma vez. O ACC tá passando TV. Só pra vocês verem. Só pra vocês verem esquecerem, ó. Olha o ACRGB. Saturno, cola lá, mano. Não, mas é só tudo tem Flitz, pô. Você bota do lado do PC, é uma interface. É brilho próprio. É, você bota muito, cara. É brilho, é brilho próprio, mas o ACRGBGB. O brilho é da Flitz. Oxi. Tamo junto, hein? É, eu tô emocionado com esse prazer. É, gente. Tá com muito pra cacete. Não, vai ter muita novidade. Agora, essa aqui é leilão, tá? Essa aqui vai custar mil reais, porque tá com meu amor. E tem o brilho da Flitz em cima aqui, ó. Mil reais. Velho, tá show de bola. Parabéns, tá muito bonito. Não, não precisa pegar dele personalizado, né? Baiano, sou... Ei, irmão, tá com inveja aí? Vai jogar seu LOL aí, viu? Eu não sinto em nada do pub aqui, não. Vai jogar seu LOL aí. Se sai de bolo... Mano, ficou muito show. Valeu, muito obrigado. Ah, a outra tá aí ou você já levou pra casa? A caneca? Não tem cara, né? Olha pra aí, velho. Eu ia botar um lá da outra, velho. Eu tomo café aqui. Essa ficou top. Essa ficou top demais. Ficou bem a cara da Oreo mesmo. Ficou maior que a branca. Depois eu percebi que não tem ela que é a branca. Mas a branca combina mais com... com bermudadinho, essas coisas. Cala a boca, Jossi. Cala a boca! Porra, colabora. Diz que a branca também é bonita pra não ficar com inveja da branca. A gente nunca disse que a branca não é feia, mano. A branca é linda, porque é a que eu tenho. A preta é linda também. A preta ressaiu bastante. É, ressaiu bem mesmo. Ressaiu bastante. É a baixa, né? E, tipo, eu fico... Viajando nisso aqui, velho. Sério mesmo. É, isso aqui, velho. E a camisa também. Vou mandar o Lucas vestido. É, vem logo que você dá em você aí, Lucas. Namora mesmo, porque aí vai que você... O Lucas, sei lá, deu, tô na fila já. Eu mandei fazer, pô. Eu mandei fazer. E você já tem a sua da Flitz? Ainda não, mas vou fazer. Ainda vou... Daqui uns dias. Acho que é bom. Vou comprar um PC da Flitz. E eu vou ter a camisa junto. Gente, então é nóis. Segue eles lá, porque é muito importante. Valeu, um beijo. É nóis.